Olá, eu estou aqui comemorando a vitória do Piauí, a vitória de Bonalisa Alcântara. Parabéns, você foi perfeita, você ganhou com merecimento e eu espero que você repita essa performance no Miss Universo. Você jogou por terra muitas certezas, né? Muita gente petulante, pré-potente, que tem certezas. Tem gente até que tem alguns degraus acima de bom gosto, imagina a maluquice. Mas, por exemplo, a idade. Eu também não gosto de menina muito novinha no concurso por uma coisa simples. Ela vai enfrentar concorrentes muito mais velhas lá fora. Mas você mostrou, Monalisa, que com 18 anos pode ser madura, pode ter uma presença de palco incrível e pode fazer bonito. Só para lembrar, a Estefânia Fernandes, a Miss Universo 2009 da Venezuela, ela tinha 18 anos quando ganhou o concurso. A Zuleika Rivera, a Zuzu, quando ganhou o Miss Universo em 2006, tinha também apenas 18 anos. É a Zuzu que está brilhando aí no clipe de Despacito, fazendo sucesso no mundo inteiro. E é isso, eu quero mandar um forte abraço para os meus amigos piauienses, que daqui para frente o Piauí brilhe cada vez mais no Miss Brasil. Eu quero também parabenizar a Band, o concurso foi bonito, foi ágil, foi rápido. Apenas eu acho um pecado ter colocado na mesma noite do Criança Esperança, concorreu com a Globo. Eu não vi ainda os números da audiência, mas vamos torcer para que tenha sido boa, porque não foi cansativo. E foi um concurso emocionante, que todo mundo acabou satisfeito, é o que eu tenho visto nas redes sociais. Eu quero também dizer que eu não gostei dos vestidos. Eu não sei porque continuam insistindo nessa questão de um vestido, de um estilista único, de uma loja única, de uma marca única. Por que cada Miss não levaram o seu vestido? Por que não? Nós temos estilistas excelentes no Brasil inteiro. Outra coisa que eu sinto falta, continuo sentindo falta, é dos trajes típicos. Não aquelas coisas mirabolantes, aquelas viagens de deusa disso, deusa daquilo, cheia de pluma, cheia de paiteis, cheias de brilhos. Mas eu falo o traje típico mesmo. Mesmo que ele seja estilizado, que ele tenha brilho, que ele tenha pluma, mas uma coisa que condiga com o que ele representa, com o que ele é. Então eu acho que aquela abertura poderia ser num traje típico, numa música bonita, mostrando a diversidade, num ódio ao Brasil. Um detalhe, vocês já devem ter percebido, é esse meu boné. Eu só uso esse boné em ocasiões especiais, é mais uma peça da minha coleção. Aqui também é pra torcida do Brasil. E essa bandeira que eu levo pro Miss Universo. Acho que desde 2009 foi quando eu comprei essa bandeira. E foi ela que apareceu em 2015, quando chamam Martina nas 15, que eu apareço lá, festejando o Brasil. Algumas meninas eu senti falta no top, né? A menina do Rio de Janeiro, eu acho que ela poderia ter se classificado. A menina de Roraima. Algumas que chegaram mais longe eu não consegui entender, mas eu não estava lá. E gosto é gosto, né? Uma coisa que eu acho errado é a Miss Be Emotion ir pro top 10. A Miss Ará é maravilhosa, belíssima. Eu tinha colocado ela no meu top 15. Mas, como que escolhem 15 meninas e depois uma passa na frente delas. Então ela ocupou um lugar de uma que estava no top 15 que iria pro top 10. Eu imagino até que possa ter sido a Miss Paraná. Não compreendi a Miss Paraná não estar no top 5. Não ter sido uma das vencedoras. Para mim a Patrícia estava perfeita. Ela poderia até ser a Miss Brasil. Não entendi sinceramente. Mas voltando a falar da Miss Be Emotion, eu acho que a menina que se classificar como a que ganhar a Be Emotion, ela pode ir pro top 15. Então o júri técnico escolhe 13, uma pelo voto popular e a outra é a Miss Be Emotion. Se ela já estiver no top, então chama a outra pra compor o top 15. Mas não ela ir pro top 10, passar na frente de algumas que poderiam estar ali por merecimento, né? A Miss Rio Grande do Norte. Eu acho que a Milena deve ter sido a maior, a mais injustiçada nesse Miss Brasil. Olha só, eu não gosto de você perguntar ao júri durante o concurso quais são as suas preferidas. Eu acho que isso pode causar algum constrangimento. Mas 6 jurados, 2 citam Milena e ela não vai nem pras 5. Achei isso muito estranho e estranhíssimo. Porque se fossem 15 jurados, mas apenas 6 e ela recebe o destaque de 2 e ela não vai pro top 5, muito estranho. E eu espero que a Be Emotion explique isso. Eu tinha a Milena como uma das minhas favoritas pra ganhar, tenho. E acho que ela também poderia estar ali de mãos dadas com a Mona Lisa ou até mesmo ter a coroa da Miss Brasil. Parabéns Sergipe também. Depois de 53 anos, Sergipe volta a ser finalista no Miss Brasil. E pela primeira vez como uma sergipana, eu acho que o Sayuri é de Aracaju. Luiz, o coordenador, parabéns pelo seu trabalho. Você fez um trabalho excelente. E só me confirme isso, se ela é mesmo de Aracaju. Porque a Miss Sergipe de 64, a Maria Isabel de Avelar Elias, que foi terceiro lugar no Miss Brasil e quarto lugar no Miss Mundo, ela tinha nascido em Minas Gerais. O pai dela vivia em Aracaju, era gerente do Banco do Brasil e ela morava lá. Mas parabéns Sergipe. O trabalho em Sergipe, as sergipanas estão se revelando, né? O trabalho está cada vez melhor. Já, já, Sergipe vai ter uma Miss Brasil também, como agora aconteceu com o Piauí, que teve a sua primeira Miss. A pernambucana. Eu senti também, Julio, você não ter chegado mais longe. Pela primeira vez, eu senti, desde quando eu assisto aos concursos, que Pernambuco poderia ter a sua primeira Miss Brasil. Você chegou bem perto, bem perto, faltou pouco, parabéns. E que Deus lhe dê muita sorte. A gente sempre diz, né? Se Deus não dá alguma coisa, é porque guardou uma coisa melhor. E, no mais, é parabenizar todo mundo. São Paulo não tem entrado e Minas Gerais está todo mundo comemorando nas redes sociais. Elas foram eleitas de uma forma um tanto quanto estranha, né? A Miss São Paulo desrespeitou o regulamento. A Miss Minas Gerais, provavelmente também, ela era Miss Tui Otaba, depois virou Miss Belo Horizonte. Coisas muito estranhas, mas a voz de Deus é a que sempre vence. É a que vale por último. Não adianta as pessoas ficarem querendo fazer jeitinho, querendo arranjar. Olha aí a Juliana, todo mundo dizendo que ela ia vencer, que o concurso estava protegendo ela. E eu disse ontem que ela não precisava de jeitinho, que ela não precisava de ficar sendo protegida, porque ela tinha potencial para ganhar, chegou aí em segundo lugar. Mas vamos daqui para frente ter o Miss Brasil cada vez mais honesto. E que o jeitinho brasileiro seja lá combatido na Lava Jato, que a gente possa respirar um novo país. Só para completar, um perigo botar somente seis jurados. Não pode ter um número par. Vocês já imaginaram se tivesse havido um empate entre Piauí e Rio Grande do Sul? Quem era que ia desempatar? Está onde? Está no regulamento? Qual é o desempate? Quem desempata? É bom pensar isso para o futuro, e é uma coisa elementar. Sempre o número de jurados tem de ser ímpar. Porque se ocorrer um empate, tem como ter uma solução, não é? Ou então declarar quem é o presidente, e o presidente do júri desempata. E parabéns, porque ninguém esperava um black to black. Ou um black to black, como a gente fala nos concursos, quando o país ganha duas vezes, ou a cidade, ou o estado. Mas aí foi um black to black. Black to black. Black to black. Ninguém esperava uma negra passar para outra negra, né? Muita gente, eu não vi muita gente arriscando isso. Mas parabéns, a terceira negra eleita Miss Brasil. A primeira, a Deise Nunes, que a gente ontem manteve uma conversa excelente no zap. Deise, um beijo. Você abriu a porta para essas meninas estarem brilhando agora. A Raíssa, do ano passado, que fez também um trabalho maravilhoso. Eu costumo dizer que ela é baiana. E os paranaenses, pelo amor de Deus, não fiquem com raiva comigo. Ela é parabaiana, né? E agora, Monalisa, a primeira negra nordestina a representar um estado do Nordeste. Parabéns, Monalisa. Parabéns, Piauí. E continuem no Miss News. www.missnews.com.br Um grande abraço.